E aí galera, tudo bem? Eu tô nesse vídeo aí, não é nenhum review de equipamento nem nada Eu tô falando só pra divulgar o blog que eu criei Pra gente concentrar no local Os vídeos, matérias, tudo relativo a Paintball aqui do estado do Rio de Janeiro E também referente a outros estados Quem quiser me mandar material pra publicar, review Quiser gravar o vídeo, mandar pra gente Mandar um alô, sei lá, qualquer coisa Pode mandar um e-mail pra reviewpaintballrj.gmail.com Eu vou estar analisando, vou estar selecionando as paradas Vou botar lá no blog E vamos lá, vamos ajudar a divulgar esse blog Pra gente estar divulgando o esporte Pra gente estar correndo atrás de medidas melhores pro nosso esporte Tudo que for de bom, tudo que for de melhor Eu vou estar selecionando, vou estar colocando Quem quiser participar desse blog do Rio de Janeiro também com a gente Manda um e-mail Eu já falei, vou deixar um e-mail aqui embaixo pra vocês E outra coisa muito, mas muito importante mesmo pra gente Que tá lutando pela legalização do paintball Vamos espalhar esse blog Vamos divulgar, vamos pedir pra galera clicar em gostei nos vídeos Vamos pedir pro pessoal participar mesmo Porque o mais importante agora é a divulgação do esporte Atualmente o paintball é o segundo O segundo maior esporte do mundo No mundo que cresce Só tá atrás do MMA Já tem projeto pra colocar como esporte olímpico A modalidade speed Provavelmente esse ano já vai estar participando dos X Games Se você não já tá participando como modalidade de jogos radicais Vamos divulgar essa porra Vamos fazer uma pressão A gente tá precisando aqui Não só no Rio de Janeiro Mas no Brasil inteiro De legislação pra nosso esporte Nós somos praticantes Inclusive eu vou lançar mais à frente Uma campanha chamada Jogador de paintball não é bandido O fato da gente usar marcador Essas coisas que para leigos podem causar alguma estranheza Não significa que a gente seja bandido Nem que faça nenhum tipo de apologia ao crime Pelo contrário A gente pratica um esporte Um esporte saudável Que cativa amizade Um esporte de estratégia É só diversão Conto com o apoio de todo mundo Conto também com o apoio dos seus amigos aí Que vão estar vendo esse vídeo Vamos divulgar essa porra Vamos crescer junto A gente tá precisando disso A gente tá na carência de entidades Que lutem pelo nosso esporte Temos federação já Isso já é um grande adianto Mas a gente precisa de mais A gente precisa também da união dos atletas Então vamos lá Nada de ficar falando que Ah, eu jogo isso, eu jogo aquilo Isso é melhor, isso é pior No final é tudo da mesma porra É tudo tinta na cara Tô divulgando também o blog Então é Vou botar aqui embaixo o endereço Vocês devem estar vendo Ou vão ver daqui a pouco Não sei, eu tô aprendendo a mexer nessa porra agora Acessem Peçam pros seus amigos acessarem O endereço é www.reviewpaintballrj.blogspot.com.br E aí E aí E aí